Veja essa notícia. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pede auxílio e educação de cerca de R$ 7 mil. O valor será usado para pagamento de escola, uniforme e material para filhos de juízes e desembargadores. Então o que acontece? A desembargadora atual do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Leila Mariano, manda um projeto para a Assembleia Legislativa do Rio pedindo esse benefício. E o mais irônico é que na posse ela prometeu cortar gastos, como vocês podem ver aí na imagem. Ou seja, tudo que qualquer estatista fala, você tem que interpretar ao contrário. E ainda vai ter uma parcela aqui para os próprios juízes. E ela deixa claro aqui que não tem caráter remuneratório, ou seja, não vai incidir imposto nenhum. E na justificativa, olha só, tem uma honra de encaminhar. Cara, é claro, quando você vai pedir dinheiro, você tem a honra de encaminhar um projeto que regula o auxílio e educação devido aos servidores e magistrados e blá, blá, blá. E aí cita a Constituição, o que eu já critiquei aqui, essa Bíblia estatal. E para completar ainda pede o regime de urgência. Ou seja, você aí que trabalhe mais para sustentar esses juízes, entendeu? E é urgente, a necessidade é urgente. Afinal, a bolsa toga tem que ser dada o mais rápido possível. Onde eu quero chegar? Por que eu estou citando esse caso? Vamos pegar aí o caso do processo da Cidinha Campos, que ela quer que eu tire os meus vídeos sobre pena de multa. No caso, R$50 mil, e agora o juiz atual, o tal do André Pinto, determinou que se eu não tirar, a partir do momento que eu for intimado, eu tenho 48 horas para tirar, se eu não tirar, vai ser uma multa de R$6 mil por dia. Vamos ver quanto que esse André Pinto ganha. Veja bem, em maio desse ano, ele ganhou líquido R$24.400. Em fevereiro de 2014, em época de carnaval, ele ganhou líquido R$34.520. Ou seja, gente, vamos admitir, é tão pouquinho que eles ganham, realmente não dá para pagar a educação dos filhos. E o mais irônico é o seguinte, o sujeito que entra para o Estado, presta um concurso, ele gasta com escola privada. Não é ele que acredita no Estado? Por que ele não bota numa escola pública? Já que ele defende que o Estado forneça tudo, por que os filhos vão estudar em escolas privadas? Não estou dizendo que a pessoa não tenha direito de estudar onde ela quer, só estou dizendo que é uma hipocrisia defender o Estado, participar do Estado e usar serviços privados. E pessoal, eles só estão pedindo R$7 mil a mais para cada um. Ou seja, é só vocês trabalharem, se sacrifiquem um pouco mais e sustentem os juízes, os coitadinhos, né? Vamos lá, gente, vamos fazer um esforço aí. Conclusão, uma mão lava a outra. Se pegar, por exemplo, a deputada estadual Cidinha Campos, que tem vários processos na justiça, é claro que ela vai apoiar esse benefício. E com a ajuda aí do eleitor, né? O escravo que ainda abaixa a cabeça para tudo isso, ela vai continuar mantendo essa mamata e tirando vídeos do perigosíssimo vlogueiro Daniel Fraga, que é a coisa mais importante para ser resolvida, afinal, eles não têm mais o que fazer. A não ser mamar, mamar e mamar.